Olá, galera! Tudo bem com vocês? Um forte abraço a todos! Ó, neste domingo, hein? É a atração de todos os domingos que eu apresento aí na Mundo São Rádio Manhã CFM e também pelo meu canal do YouTube. Eu estarei recebendo aí o grande cantor, Cainan Lopes. Ele é de Senador Firmino. Será a grande atração a partir de 15 para as 10 da manhã que eu programo. Olha, a transmissão será pela Rádio Manhã CFM 104,1 e ainda pelo meu canal do YouTube. Ok? Espero vocês! Um abraço a todos e até domingo! E aí